A Comissão de Saúde e Meio Ambiente debateu o uso de canábis medicinal para tratamento alternativo de saúde. A reunião aconteceu no dia 23 de maio no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Para debater o tema do tratamento com canábis medicinal no Brasil, a comissão recebeu membros do grupo de trabalho canábis medicinal do Conselho Regional de Psicologia e da Associação Canábica Medicinal. Matheus relata que sofre com uma doença na qual tem como sintomas dores crônicas. Ele afirma que o tratamento com canábis reduz muito a sua dor, mas que essa alternativa ainda é muito cara aqui no Brasil. No meu caso, que é dor crônica, eu tomava morfina em gota, então quando nem isso aguentou mais e eu tinha que tomar dose muito alta de morfina, eu já não tinha nenhuma qualidade de vida, gastava muito dinheiro em medicamento, foi quando eu comecei o tratamento com canábis, eu consegui controlar toda a minha dor através do óleo e do vaporizado, fazia o uso todo com acompanhamento médico e consegui melhorar. O problema foi quando eu vim para o Brasil, eu fui fazer o orçamento para receitar uma consulta com o médico em mil reais, o óleo 4.500 por mês o orçamento, daí eu falei, não tem como, não vou conseguir seguir o tratamento. Busquei na justiça, a obtenção via SUS, eles não, foi negado, pedido na justiça, e eu vi que, na verdade, o paciente canábico no Rio Grande do Sul estava desamparado, ele não tinha para onde ir. E para que ninguém tenha que passar pelo que eu passei, nasceu Ascamed, para que a gente possa ajudar e democratizar o acesso de verdade e ajudar todo mundo, indiferente de quanto que ganha, onde que mora, onde que está, quem é. A gente quer ajudar e democratizar o acesso de uma maneira genuína, que chegue onde não está chegando, porque quem tem dinheiro está legalizado. A comissão se colocou à disposição das duas entidades, inclusive para a realização de uma audiência pública, para promover o debate do tema com a sociedade. Na segunda pauta do dia, a comissão distribuiu dois projetos para a relatoria. O primeiro institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, no município de Santa Maria. O relator é o vereador Getúlio Jorge de Vargas. O segundo projeto distribuído institui a Sessão Azul, nas salas de cinema do município. A relator é a vereadora Ellen Cabral. Os relatores têm até 14 dias para exararem os pareceres sobre as proposições. Uma outra pauta tratada pela comissão na reunião de hoje foi sobre o atendimento psicossocial aqui em Santa Maria. Recentemente, a comissão recebeu denúncias de más condições no prédio e de mau atendimento a pacientes da casa de passagem pousada a colher. Os parlamentares visitaram a pousada e constataram essa situação. Como deliberação, a comissão irá encaminhar um pedido de informações sobre o contrato entre o Poder Executivo e a casa de passagem, entre outras informações. Essa casa de passagem oferece 20 vagas à comunidade, sendo que 8 vagas são institucionalizadas pelo município. O objetivo é verificar em que condições está funcionando a casa de passagem pousada a colher. Chegou algumas informações, algumas denúncias à comissão de Saúde e Meio Ambiente. E aí o vereador Tony e a vereadora Helen e o vereador Waldir foram até o local, constataram algumas questões. Tomamos conhecimento hoje aqui também que o Conselho de Psicologia também recebeu de parte do Conselho Municipal de Saúde algumas informações e está se indagando em que condições funciona essa casa de passagem. E o primeiro passo que a Comissão de Saúde definiu hoje à tarde foi fazer um pedido de informações ao Poder Executivo, que é quem compra as vagas, compra um número X de vagas para acolher essas pessoas no local.